No meio da multidão eu me sinto só Presos em um mundo digital, perdidos no pó Nossas mentes vagueiam, perdidas sem direção Somos jovens de 2010, uma geração deslocada Nós não nos enquadramos Somos desconectados Nós não nos enquadramos Somos desconectados Procuramos por um lugar Onde possamos nos encontrar Onde as linhas se cruzam Nossos corações batem em um insono Somos um quebra-cabeça perdido no tempo Jovens de 2010 buscando nosso próprio ritmo Na cidade cinza, jovens a despertar No ano da década, promessas a semear Mas no mundo em desalento a guerra faz brotar Perfeição e ganância sem coração a palpitar Será que amor um dia irá vencer? Entre a Rússia e a Ucrânia, Israel e a Palestina No meio da tempestade a esperança a nascer Unidos como irmãos superaremos a sina E assim lutaremos pelo amanhã que vai renascer Chega de esperar, é hora de agir Jovens unidos, vamos prosseguir Com nossas vozes vamos nos levantar Mostrar nosso poder, o mundo conquistar Com poesia e paz vamos transformar Vamos mostrar nossa força, não vamos desistir Jovens lutando juntos, não vamos permitir Que nos calarem ou nos diminuir Somos a nova geração, vamos prosseguir Mas espera, pois a revolução vai surgir Somos os jovens da transição Com vontade de mudar, muita emoção Vamos enterrar esse planeta de expiação Com o amor que temos no coração Juntos vamos abraçar a regeneração Somos a luz que brilha no escuro Somos a força que move o mundo Somos os sonhadores do amanhã Vamos criar um novo caminhão Amor e determinação Oh, yeah, 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 yeah